Foi adiado pela terceira vez o júri do assassinato da recepcionista Ana Carla Silva Moura, morta em dezembro do ano de 2018. E o acusado é o ex-companheiro da vítima. A Ana Carla deixou inclusive dois filhos. Falei pra vocês que ainda tinha mais uma questão pra gente mostrar e não termina por aqui. O Adson Correia vai trazer aí os detalhes porque ele conversou com a família da vítima. Veja só o sofrimento, veja só esse caso. Os jurados foram dispensados e a família que aguardava o julgamento ficou decepcionada com a notícia do adiamento. Se sente um pouco indignado e lutando por cobrança de justiça, né? Já vamos fazer cinco anos, né? A gente aguarda que seja um pouco mais rápido. Essa não é a primeira vez que o julgamento é adiado, segundo o defensor público. O problema que foi marcado inicialmente pra 2020, no ápice da pandemia, no final de 2020 ali, quando teve aquela recaída da pandemia, né? O problema lá no final de 2020, com o aumento dos casos. E depois... aí teve que ser cancelado por causa da pandemia. Depois foi remarcado pra 2021. Aí a unidade judicial teve o problema da morte do doutor John Silas, que teve esse problema também. No ano de 2022, a unidade ficou sem juiz titular. E nós percebemos que, recentemente, o doutor Braga Neto assumiu a titularidade da unidade e tá dando bastante celeridade. E eu acredito, já me foi afiançado aqui, que nos próximos minutos vai ser dada a data. A recepcionista Ana Carla da Silva Moura, de 32 anos, foi encontrada morta na casa onde morava, no bairro do Tabuleiro dos Martins, em dezembro de 2018. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro dela, que vai à júri popular. Ana Carla morreu com um tiro na cabeça, mas a família não acredita na versão do acusado. O cara dizer que foi um acidente, né, é uma coisa difícil de acreditar, principalmente com revolta. Eu tive certa experiência com armamento durante oito anos e eu sei que não foi um acidente. E pelo caso de ocorrer ameaças anteriores. Carlos Alberto também é irmão da vítima e não acredita na versão do acusado, já que existiam brigas no relacionamento. Pela forma como foi, né, a forma que o tiro foi não é caso de acidente. Não teve nada de briga corporal nem algo do tipo. O defensor público acredita que o crime foi praticado de forma dolosa, ou seja, houve a intenção de matar. Ele admite que estava com a arma, o acusado, e que teria disparado acidentalmente. Entendemos que isso realmente é implausível, é incongruente, essa narrativa do disparo acidental diante de todo o contexto, de fato, que havia de uma violência doméstica, de um contexto, de um sentimento de posse exagerado, desproporcional, abusivo, né, isso é o que está registrado no processo. Já são quase cinco anos à espera do julgamento. A nova data ficou marcada para o dia 20 de outubro deste ano. Enquanto isso, a família da vítima encontra o acusado pelas ruas da cidade. Eu já até me deparei com uma pessoa de frente em 2022, ano passado. Isso é constrangedor? Oh, terrível, né, que você, para ter todo o controle de não tomar uma atitude ruim, né, e acabar piorando a situação, enquanto isso, aguardando a justiça. Obrigado.